Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, cursos que são preparatórios para ENEM, vestibulares e provas militares, o link destes cursos estão aqui na descrição do vídeo. Vamos à resolução dessa questão da PUC que diz o seguinte, considerando os elementos A de número atômico igual a 11 e temos também, opa, puxei demais aqui, o A que tem número atômico igual a 11 e o B, elemento com número atômico igual a 8, o composto mais provável formado pelos elementos A e B, ele será um sólido constituído por moléculas, ele será um sólido de baixo ponto de fusão, ele será um bom condutor de eletricidade quando fundido, ele reage com água formando um ácido ou reage com base formando sal e água. Bom, vamos lá. Primeira coisa, aqui você vai precisar de uma tabela periódica para resolver essa questão, tá? A gente pode até começar a resolver essa questão aqui, sem a tabela periódica, dá até para fazer ela sem a tabela, mas se tiver alguns conhecimentos, então eu vou utilizar uma tabela aqui, vou copiar uma aqui embaixo e aí a gente faz a solução dela em cima da tabela periódica, que seria da seguinte maneira, ó, o que tem número atômico igual a 11 é o sódio, é o metal, e número atômico igual a 8 é o oxigênio, é um A metal, mas para você saber disso, você ia consultar aqui na tabela, você ia observar que 8 é o número atômico do oxigênio e 11 é o número atômico do sódio, então, no caso, o A, ele seria o Na, o A é igual ao Na, e o B ele é igual ao oxigênio. O Na é da primeira família da tabela periódica, família que tem carga mais 1, a segunda família todo mundo tem carga mais 2, na penúltima família lá dos halogênios, flúor, cloro, grão e iodo, eles vão ter carga menos 1, os calcogênios, que é a família do oxigênio, carga menos 2, a família do nitrogênio carga menos 3. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, quero dizer que quando você tiver o elemento A, que é o sódio, ele vai gerar uma carga mais 1, ele tem uma tendência a perder um elétron, e o B, que é o oxigênio, ele tem uma tendência a ganhar 2 elétrons, e por isso fica com uma carga menos 2. Invertendo essas cargas, você vai ter o índice do composto químico, você terá A2B, essa é a fórmula do composto que vai ser formado. Quando a gente olha para ele nessa forma, NaO, a carga é menos 2, a carga do sódio é mais 1, invertendo as cargas aqui, não inverte o sinal, esse menos e mais não, só o número, tá? Você teria o Na2O. Por que isso? Porque se cada átomo de oxigênio, ele tem uma tendência a ficar com uma carga menos 2, isso significa que ele vai ganhar 2 elétrons, e sim, negativo aqui, significa que vai ganhar. E cada sódio, ele vai perder um elétron, você vai precisar de 2 sódios, tá? Perdendo 1 elétron cada um deles, 2 Na perdendo 1 elétron cada um deles, para que o oxigênio, 1 oxigênio consiga ganhar os 2 elétrons. Então a fórmula fica Na2O1. Quando é 1 na fórmula, você geralmente não representa esse 1, só o 2 que a gente põe, 3, números maiores, tá? Então ficou esse cara aqui sendo chamado de óxido de cálcio. Essa daqui é uma molécula de um óxido. E aí é importante conhecer algumas coisas referentes a essa função óxido, tá? Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre a função óxido, mas vou dar uma olhadinha nas alternativas ali, tá? Então a gente tem o Na2O, ele seria chamado de óxido de cálcio. Bom, vamos voltar ali, dar uma olhadinha nas alternativas. Fala assim, ó, será um sólido constituído por moléculas. Na verdade, ele é um composto, né? Não são moléculas, porque a gente tem ligação metal e ametal. Quando você tem uma ligação de metal com ametal, você vai ter, na verdade, um composto, e aqui um composto iônico, né? Então, na verdade, não são moléculas. Nessa primeira informação, ela é falsa. Moléculas são constituídas por átomos que fazem ligação covalente entre si. E que possuem um número constante de átomos ligados entre si, tá? Porque também pode ser um composto covalente, tá bom? Será um sólido de baixo ponto de fusão. Falso, porque tem ligação iônica. A ligação iônica faz o ponto de fusão ser alto. Isso aqui tá errado, tá? Seria um alto ponto de fusão. Será um bom condutor de eletricidade quando fundido. Não é o caso dos óxidos, tá? No caso dos óxidos, a gente não vai ter ele como um bom condutor de... Mas, embora que tenha ligação iônica, essa seca pode ser correta. Ela não é tão... Ele não é um tão bom condutor de eletricidade quanto quando a gente fala em sais, por exemplo, fundidos, tá? Mas o óxido vai gerar ígimos livres? Essa daqui vai poder ser verdadeira. Só vou analisar as outras, mas a seca, possivelmente, vai ser o nosso gabarito, sim, tá? Letra D. Reage com água formando um ácido. Aqui é falso, tá? Vou mostrar por quê. Quando você tiver um óxido, aqui nós temos um óxido que a gente chama de básico. Porque nós temos um metal ligado ao oxigênio. Oxigênio. Óxido é quando você tem dois elementos em uma molécula. Aqui nós só temos o sódio e o oxigênio. Dois elementos. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Tá? É o mais eletronegativo. Isso significa que ele vai ser copiado aqui, por último, na fórmula. Então, isso é um óxido. Tem que ter dois elementos só e o oxigênio é mais eletronegativo. Quando eu falo que eu tenho um óxido e esse óxido é um óxido básico, isso quer dizer que você tem um metal mais o oxigênio. E um óxido básico, quando ele reage com água, por exemplo, NaO mais H2O, ele vai formar uma base. Ele vai formar aqui o NaOH. E aí, claro, eu tenho dois oxigênios, né? Então, eu vou colocar aqui dois NaOH aqui. E aí a gente tem a equação química balanceada. Então, uma água com um óxido de sódio vão formar NaOH. Então, nós temos aqui dois oxigênios. Aqui eu tenho um mais um, dois. Dois hidrogênios. Aqui eu tenho dois hidrogênios. E dois sódios também, porque eu tinha dois sódios aqui. Tá bom? Então, um óxido básico, quando ele reage com a água, ele vai produzir uma base. Então, óxido básico mais água, produz base. Aí, na próxima, na letra E, essa daqui é falsa, né? Na letra E fala que reage com base formando sal e água. Não. Então, o óxido básico, ele reage com ácido, Na2O. Ele se comporta como se fosse uma base, ó. Óxido, quando ele é básico, ele reage com um ácido, por exemplo, o HCl, formando um sal, por exemplo, o NaCl, mais a molécula de água, tá? H2O. Aí, é claro, precisa estar balanceado isso daqui, tá? Então, dois Na's, aqui eu tenho dois Na's, dois Cls, dois Cls. Dois hidrogênios, dois hidrogênios, um oxigênio, beleza. Óxido básico mais um ácido, ele vai formar um sal, mais água. Quem, reagindo com um ácido, forma sal e água, é o óxido básico, não óxido ácido, tá? Peraí, deixa eu só confirmar a informação, ó. Reage com base, formando sal e água. Não, tá, ele tinha falado que reage com base, né? Quem reage com base são óxidos ácidos. Ah, professor, mas o que é o óxido ácido? Bom, enquanto eu falei que o óxido básico, você tem um metal ligado a oxigênio. No caso do óxido ácido, você vai ter um ametal. Então, você tem um ametal ligado a oxigênio. Existem algumas exceções, tá? Existem alguns casos de serem metais, mas aí eles precisam ter um óxido bem alto. Óxido não, é oxigênio. Ok? Então, nesse caso, ó, um óxido ácido seria, por exemplo, se eu colocasse um CO2, tá? É um ametal. E o O2, né, são dois átomos de oxigênio. Então, vamos ver um caso. Um ametal, quando eu tiver esse óxido ácido, ó, vou colocar o exemplo dele, mais água. Enquanto o óxido básico mais água formava uma base, aqui ele vai formar um ácido. H2CO3, o ácido carbônico, tá? E se você pegar ele, CO2, e reagir com uma base, como, por exemplo, o NaOH, ele vai formar o Na2, opa, Na2 não, Na, coloquei o óxido mais uma base, né, vai formar um sal, Na2CO3, tá certo? Mais água. A neutralização. Então, aqui tem um carbono, aqui tem um, beleza, tem que ter dois sódios, dois sódios aqui. Três oxigênios, dois, mais dois ali a gente tá com quatro. Ah, não, ali a gente tem quatro também. Dois hidrogênios, né, tá balanceado, tá? Então, é basicamente isso, ó. Quando você tem óxido, ácido, mais água, você tem a reação deles formando um ácido. Quando você tem o óxido, ácido, mais uma base, ele vai neutralizar a base, vai formar um sal, mais água. Não era esse caso que a gente tinha, porque eu sei que eu tenho um Na2O por causa dos números atômicos que a questão tinha passado pra gente, né, que o Na é 11 e o oxigênio é 8. Então, é basicamente isso aí. As outras são todas falsas. Agora, professor, não entendi por que que é AC, né? Por que que é AC o gabarito? Será um bom condutor de eletricidade quando fundido. Vamos dar uma olhadinha agora no Na2O. Quando você tem compostos iônicos fundidos, né, nesse caso aqui, Na2O. Quando você faz o aquecimento dele, você vai ter a liberação do Na+, no estado líquido, e do oxigênio, O2-, também no estado líquido. Tá? O que é bem estranho, mas acontece. Quando você tem isso daqui, ó, você tem cargas livres. Então, você vai ter um líquido formado de sódio, com carga positiva, e formado de oxigênio, com carga negativa. Quando você tem íons livres ou elétrons livres, você conduz corrente elétrica. Esse aqui é o caso dos íons livres. Então, quando tem íons livres, existe a condução de corrente elétrica. Então, vamos falar que conduz corrente. Então, tendo cargas livres, existe essa condução de corrente. Quando eles estavam unidos aqui, aí não. Aí não tem essa condução de corrente elétrica. Tá bom? Os sais também fazem isso, tá? Então, por exemplo, a NaCl, ele também pode ser fundido. A temperatura é bem alta, tá? O do sal de cozinha, se eu não me engano, é em torno de 800 graus Celsius. Então, 800, 850, tá por aí. Então, ele fica Na líquido mais Cl líquido também. E aqui, ó, tem íons livres. Tem íons livres, conduz corrente elétrica. Tá? Isso acontece quando o composto que forma eles tem ligação iônica, metal com ametal. Então, o gabarito para essa questão seria realmente letra C. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para que você possa receber mais vídeo-aulas assim como essa. E caso você precise de ajuda na resolução de algum exercício de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.